Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Saúde o anúncio de mudanças no calendário nacional de vacinação. Vamos acompanhar. Manda com a mesa. Bom dia. Bom dia. Vamos falar hoje sobre o calendário vacinal, as alterações que foram feitas, as justificativas e ficaremos depois à disposição para as perguntas, para os questionamentos. Pode iniciar a apresentação. Bom dia a todos. É importante colocar que todo ano, no início do período, o Ministério da Saúde avalia a necessidade de fazer mudanças no calendário à luz das evidências científicas, dos processos de trabalho e principalmente da disponibilidade de vacinas no mercado para que nós possamos fazer essa ampliação do calendário nacional de vacinação do nosso país. Então, este ano, nós estamos fazendo alterações de 19 vacinas que hoje constam no nosso calendário. Seis delas terão alteração. A hepatite A para crianças, a tetraviral que compõe sarampo, rubéola, cachumba e varicela também para crianças. A meningocócica C, que hoje já está disponível no calendário desde 2010 para crianças, agora passa a fazer parte do calendário para adolescentes. A DTPA, que é a difiteria, teto e coqueluche, no componente celular, que já é aplicada para gestante. Nós também estaremos fazendo uma atualização. Tripsiviral, sarampo, rubéola, cachumba para adultos. E HPV, nós já inicialmente já informamos que estamos ampliando a vacinação para os meninos, mas agora também estamos incluindo outros grupos como HIV e AIDS, imunodeprimidos, que são as pessoas transplantadas. Então, em relação à vacinação infantil, agora com mais detalhe, nós estamos no nosso calendário de até 2016, a vacina era aplicada no máximo até dois anos de idade, idade máxima. Como é que fica o calendário de 2017? A dose recomendada pelo Ministério é aos 15 meses. Então, nós temos que frisar a importância da mãe levar a criança de acordo com o calendário, porque é dessa forma que a criança estará protegida. Quanto mais ela postergar a vacinação, mais chance ela tem da sua criança ter contato com a doença e a vacina não vai fazer efeito. Mas, ao mesmo tempo, muitas crianças, a mãe, por não ter oportunidade de levar essa criança para ser vacinada, até os dois anos de idade, ela perdia a oportunidade de ser vacinada. Então, agora nós estamos ampliando e dando mais uma chance para aquela criança que ainda não foi vacinada aos 15 meses até dois anos de idade, que ela possa também ser vacinada até os quatro anos, 11 meses e 29 dias. Nós não estamos dando uma dose a mais, isso é importante deixar claro, e sim dando uma nova oportunidade para aquela criança que não foi vacinada, de acordo com o calendário, ser vacinada agora, depois dos dois anos de idade, até os quatro anos. Com a vacina varicela, é a mesma coisa. Então, nós tínhamos uma dose aos 15 meses, agora nós estamos ampliando essa dose para aquela criança que perdeu a oportunidade até quatro anos. Lembrando que essa varicela tem um esquema complexo, nós temos a primeira dose é feita com a tripse viral, e o componente varicela, ela é tomada numa vacina combinada, que nós chamamos de tetraviral, onde tem o componente sarampo, rubéola, cachumba, mais a varicela. Aqueles estados que não estão recebendo essa vacina combinada tetraviral, aplicam a tripse viral, que é sarampo, rubéola, cachumba, mais a vacina monovalente da varicela. Mas é importante deixar claro também que todas as crianças, até quatro anos de idade, terão a chance de ser vacinadas nesse esquema recebendo a varicela. Então, qual o objetivo? Por que nós estamos fazendo essa ampliação do calendário? Como eu coloquei para darmos a oportunidade das crianças serem vacinadas, com isso nós vamos aumentar a proteção dessas crianças, fazendo com que elas tenham essa efetividade da vacinação, mas também com isso garantimos elevadas coberturas vacinais. Porque não adianta a vacina estar disponível no posto de saúde, é necessário que pelo menos 95% das crianças em todos os municípios recebam a vacina. Dessa forma, mantendo elevadas as coberturas vacinais, nós fazemos com que as doenças realmente passem a ter uma menor incidência na nossa população. Com a vacinação dos adolescentes, então hoje nós temos a vacina HPV, nós estamos introduzindo para a população de 9 a 26 anos, tanto homens como mulheres, agora das pessoas que têm baixa imunidade, que são os transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos, também serão beneficiados ao receber a vacina. Lembrando que no adolescente nós fazemos o esquema de 0 e 6 meses, como essas pessoas têm baixa imunidade, elas devem tomar 3 doses. Então 0, 2 e 6. Então é um esquema diferenciado. Pessoas que não têm doença de base tomam 2 doses, pessoas com baixa imunidade devem tomar 3 doses. Pode passar? Da mesma forma, a população HIV passa também agora, não só as mulheres, que desde 2015 já eram contempladas, agora em 2017, os homens também passam a receber a vacina na população entre 9 a 26 anos. Lembrando, volta por favor, da mesma forma com o esquema de 3 doses, 0, 2 e 6. Então toda pessoa que tem o sistema imunológico comprometido deve receber 3 doses. Pode passar? Por que nós estamos vacinando o HPV? Para outras faixas que não só os adolescentes. Então, tanto homens com o HIV, como as pessoas transplantadas, ou com pacientes oncológicos, eles têm um sistema imunológico mais comprometido e, consequentemente, eles estão mais suscetíveis a ter contato com o vírus do HPV e ter complicações e problemas graves de saúde. Então, todos os estudos mostram que a incidência do HPV nessa população é em torno de 10% a mais do que da população em geral. Então, a necessidade de nós ampliarmos a vacinação agora, não só mais para adolescentes, mas também para essa população. Pode passar? Nós estamos, então, este ano também, como já foi, já tinha sido anunciado anteriormente, ampliando a vacinação do HPV não só para as meninas, como já estavam no nosso calendário de 9 a 13 anos, mas agora estamos incluindo os meninos de 12 a 13 anos e aquelas meninas também de 14 anos que perderam a oportunidade de serem vacinadas também poderão ser vacinadas neste momento. Lembrando que, para essa população, o esquema são de duas doses. Com o objetivo de nós estarmos incluindo os meninos. Então, quando nós começamos a vacinação do HPV, o objetivo do programa de vacinação era a prevenção do câncer do colo do útero. Agora, com a inclusão dos meninos, nós temos a possibilidade também de estar prevenindo os cânceres de pênis, de ano, garganta e também as verrugas genitais. Não só na população feminina, como era antes, para o câncer de colo do útero, mas agora para esse outro tipo de câncer que também a vacina tem eficácia. E lembrando que, ao vacinar os meninos, nós também estamos contribuindo para a diminuição do câncer do colo do útero e de vulva nas mulheres, porque os homens são os responsáveis pela transmissão da doença. Se eu vacino os meninos também, consequentemente, nós estamos ampliando a proteção das mulheres também para o câncer do colo do útero. Então, é realmente uma ampliação do nosso objetivo de vacinação. A vacina meningite C, nós tínhamos no nosso calendário desde 2010 para as crianças até dois anos de idade. Em 2016, nós já havíamos ampliado também o reforço que era feito aos 12 meses até os quatro anos. E agora, em 2017, nós estamos ampliando essa vacinação desse reforço para os adolescentes de 12 a 13 anos. Lembrando que, na infância, nós temos um esquema de duas doses, de três a cinco meses, e um reforço aos 12 meses. Então, mesmo aquela criança que tomou esse esquema vacinal ao chegar na adolescência agora, ela terá direito a um reforço. E aquela criança que não foi vacinada anteriormente, porque não tinha acesso à vacina da meningite, ela também terá direito a esse reforço adolescente. Então, tanto as crianças que já foram vacinadas na infância, quanto aquelas que não foram, receberão essa dose de reforço da meningite. Por que incluir essa vacinação do adolescente da meningite C? Os estudos têm demonstrado que essa vacina, mesmo demonstrando uma elevada eficácia ao redor de 95% na infância, com o passar dos anos, elas vão diminuindo a proteção. Então, mesmo aquelas crianças que tomaram três doses, quando entraram adolescentes, algumas vão ter uma diminuição do anticorpos, de proteção da vacina, e poderão desenvolver a meningite. Então, para evitar que isso aconteça, há necessidade de tomar esse reforço, porque aí as crianças, mesmo aquelas que já foram vacinadas, estarão devidamente protegidas. Isso também os estudos mostram, que fazendo essa vacinação mais forte na adolescência, nós também poderemos ter a proteção que nós chamamos direta de outros grupos que não foram vacinados, que nós chamamos de o efeito rebanho. Então, eu vacino uma grande quantidade de adolescentes, e aquela população adulta, jovem, ou mesmo os idosos, passam a estar protegidos, porque eu vou ter uma diminuição da circulação do vírus da bactéria, meningoceno na população, e nós vamos ter uma proteção maior do que só estar vacinando a população vacinada. A vacinação do adulto agora, então nós agora estamos aumentando uma segunda dose para a população de tripse viral, da sarampo, rubéola, cachumba, até o ano passado, ela estava disponível para os adolescentes até 19 anos, deveriam receber uma dose, e a população adulta de 20 a 49 anos, que não havia sido vacinada, deveria receber uma dose. Tendo em vista a necessidade de nós aumentarmos a proteção dessa população adulta ou jovem, porque hoje quem é que está adoecendo, quanto sarampo, rubéola e cachumba, é o adulto jovem, então o Ministério da Saúde está ampliando a segunda dose para a população até 29 anos. E aquela população até 30 a 49 anos continua recebendo uma única dose. Então lembrando, volta por favor, que a gente mantém o esquema da infância, de uma dose de tripse viral aos 12 meses, e a segunda dose com tetra viral ou tripse viral, mais varicela. Então é realmente a necessidade de continuidade do esquema vacinal da infância. Então qual é o objetivo de nós termos essa ampliação da segunda dose para a população de 20 a 29 anos? Nós temos que manter a eliminação do sarampo e da rubéola, da símbolo da rubéola congênita. O ano passado nós já recebemos a certificação da Organização Mundial da Saúde, da região das Américas, está livre da circulação do sarampo e da rubéola. No entanto, ainda existem países, tanto na Europa, quanto na Ásia e na África, que têm a circulação do sarampo e da rubéola. À medida que nós temos a grande circulação de pessoas, seja por turismo ou por comércio, se nós não tenhamos a nossa população devidamente vacinada, essas doenças que já foram eliminadas no nosso país podem voltar a acontecer. Por isso, a necessidade de nós, mesmo tendo a doença eliminada no nosso país, temos que continuar vacinando, não só as crianças, também os adultos jovens. Porque são eles hoje que viajam para turismo, para o trabalho, e são eles que podem ser contaminados nessas viagens do trabalho ou do turismo e voltar e trazer a doença para o nosso país. Então, não é o suficiente mais ter levado as coberturas vacinais para as crianças. Os adultos jovens também devem ter duas doses para que nós tenhamos a proteção dessas doenças. No ano passado, nós tivemos 19 estados com surdo de cachumba, justamente na fase da idade escolar, e é necessário que a gente tenha essa vacinação para essa população, para que a gente diminua a circulação dessas doenças na nossa comunidade. A DTPA é uma vacina também que está no nosso calendário desde 2014. O objetivo dessa vacinação, nós já vacinávamos anteriormente com a dupla adulto, que era difiteria e tétano na gestação, para evitar o tétano na criança, no tétano neonatal. Mas em função do aumento de casos de coqueluche, que nós chamamos de lactante precoce, nas crianças abaixo de dois meses, isso é um fenômeno mundial que nós estamos vendo em todos os países. Tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto os países estão avaliando que a forma de proteger esse neonato é fazendo a vacinação da mãe, da gestante, no período pré-natal, com a vacina DTPA, que é onde tem o componente cachumba, desculpa, coqueluche, de forma acelular, que ainda não há nenhuma reatogenicidade para a mãe, nem para o feto, então se pode tomar essa vacina na gestação. Com isso, nós fazemos com que o bebê já nasça com anticorpos maternos e ele tenha uma proteção até esperar receber a vacina pentavalente aos dois meses de idade. Se a mãe, volta por favor, se a mãe perdeu a oportunidade de tomar a vacinação na gestação, nós passamos essa vacinação que antes era da 27ª até a 37ª semana, agora ela pode ser a partir da 20ª semana. Então, ampliando muito o período e a possibilidade dessa gestante tomar a vacina e ela não perde a oportunidade de ser vacinada. Se mesmo assim, com essa ampliação, ela ainda perder a oportunidade de ser vacinada durante a gestação, ela poderá ser vacinada no puerpério até 45 dias após o parto. Pode passar agora. Então, lembrando, qual o objetivo da vacinação da DTPA nas gestantes? Aumentar a oportunidade da imunização, porque nós estamos ampliando quase sete semanas o período de vacinação, com isso para garantir a passagem de anticorpos para o bebê, para a proteção da coqueluche. E para aquela mãe que vai tomar no puerpério, essa passagem de anticorpos não acontecerá mais, porque isso só acontece durante a gestação e na passagem da mãe para o feto. Mas, ao mesmo tempo, eu evito que essa mãe no puerpério tenha contato com o coqueluche, fique doente e ela transmita a doença para o seu recém-nascido. Então, são objetivos diferentes, mas que devem ser garantidos a vacinação. Lembrando que o ideal é que a mãe tome a vacina durante a gestação e não deixe para tomar no puerpério, porque se ela tomar só no puerpério, não haverá transmissão de anticorpos da mãe para o filho. Com essa mudança no calendário e ampliação, foi possível graças à eficiência de gestão que o Ministério tem adotado nos últimos anos, buscando em cada negociação com os laboratórios a redução do preço das vacinas. Então, este ano, nós conseguimos nessa negociação uma redução em 11% do preço unitário das vacinas, o que trouxe uma eficiência para o Programa Nacional de Imunizações de economia de R$ 66 milhões. Com isso, foi possível essa ampliação do calendário sem aumento de custo do Ministério da Saúde. E com esse recurso adicional, nós pudemos comprar as vacinas agora de febre amarela por conta desse surto, sem nenhum incremento no orçamento do Ministério da Saúde. Então, efetivamente, essas ações de gestão de melhoria da negociação têm permitido não só diminuir o orçamento do Ministério da Saúde, mas ampliar a possibilidade de aquisição de novas vacinas sem ter uma elevação do custo do Programa Nacional de Imunizações. Pode passar. Aqui é o preço individual de cada vacina. Então, nós tivemos uma redução de 9% na vacina hepatiteal, que foi uma economia de R$ 14,4 milhões, do TPA, uma economia de R$ 21,8 milhões, uma redução de 10%, e do HPV, uma redução de R$ 30 milhões, uma redução de 11%. Então, mostrando que essa negociação teve um impacto considerável no orçamento do Programa Nacional de Imunizações, consequentemente, do Ministério da Saúde. Pode passar. Então, essa política, então, hoje, cada vez mais o Programa Nacional de Imunização é um dos programas que mais oferta a vacina de forma gratuita para a sua população. Nós, hoje, temos uma projeção de adquirir 300 milhões de doses anuais de vacinas e soros. Nós temos um calendário, hoje, que não é mais só para criança, mas para adolescente, para adulto, idoso e para gestante. E, cada vez mais, aqueles grupos vulneráveis, grupos especiais, que necessitam de uma política especial, tem sido olhada pelo Ministério com importância de garantir que esse grupo também tenha acesso à vacinação de forma geral, não só nos CRIs, mas garantindo uma maior ampliação do calendário de vacinação do nosso país. Pode passar? Acho que é o último. Esse é o nosso calendário. Como o investimento do Programa Nacional de Imunizações, hoje, a previsão é de R$ 3,9 bilhões. Nós temos 19 vacinas no calendário, todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde como ação de saúde pública já estão incorporadas no nosso programa. E nós temos hoje 19 vacinas para proteger mais de 20 doenças. Estão mostrando que a efetividade das ações de imunização tem contribuído para a diminuição dos casos e óbitos das doenças imunopreveníveis no nosso país. Obrigada. O microfone, por favor. Se alguém quiser fazer perguntas, estamos à disposição. Bom dia, Flávia Alvarenga, da TV Globo. Eu queria fazer três perguntas. Dessas, são 300 milhões de doses de vacina. Desse calendário que foi ampliado, quantos por cento desses 300 milhões é a ampliação de hoje? E o que eu entendi é o seguinte, não muda nada na vacinação das crianças. O que muda são as doses de reforço, quem perdeu ou quem quer tomar de novo ou ficou doente? E a outra questão, as meninas de 14 anos já tomam o HPV esse ano ou é 2018? Obrigada. Com relação à ampliação, não sei te responder agora quantos por cento dá exatamente, mas o quantitativo está exatamente naquele slide aí, individualmente, quanto significa do todo em relação aos 300 milhões, não sei te responder, mas individualmente está aí já no briefing. Com relação às meninas de 14 anos, já esse ano, sim. Aquela menina que perdeu oportunidade ou aquela menina que tomou só uma dose, não completou o esquema vacinal, ela pode tomar já a partir de 2017. E o calendário da criança é exatamente isso. Não há mudanças em princípio, porque quando eu falo que uma criança que tinha dois anos e quatro meses se ela perdeu oportunidade de ser vacinada e agora ela tem direito a tomar vacina, eu estou ampliando esse calendário. Então, é também uma chance... A gente aumenta as chances de vacinar um pouquinho mais... Aquela que perdeu oportunidade. Não é para que a gente estimule as mães deixarem para vacinar depois, mas para aquela mãe que por algum motivo não levou a sua criança para vacinar, ela agora tem a chance de ter a oportunidade de vacinar o seu filho. Ok, obrigada. Laura, da Rádio CBN. Eu só queria entender o seguinte, como é que vai funcionar essa conscientização desses pais sobre essa ampliação do calendário? Porque, ao meu ver, quando uma mãe deixa de vacinar o filho nessa faixa etária que agora é atual, é por, às vezes, falta de conhecimento ou algum outro motivo. E o que vocês vão... Qual o esforço também para fazer com que essas mães agora tomem esse conhecimento da nova data, da mudança, e procurem os postos para fazer a vacinação dos filhos? O primeiro ponto é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. À medida que a gente faz uma coletiva e que a gente esclarece para a imprensa, a imprensa tem sido um grande parceiro de nos apoiar nesse esclarecimento da população da importância da vacinação. E não só procurar a vacinação num momento que a gente tem surto, que todo mundo corre para ser vacinado, mas de fazer uma ação preventiva. Eu acho que estamos trabalhando junto com o Conas e o Conasemes o tempo todo com a Secretaria de Saúde, fazendo seminários, fazendo cursos de capacitação e tendo trabalhando na comunicação com a população de nós termos adesão. O Brasil, hoje, é um país que mais tem adesão ao Programa Nacional de Imunizações. Mas nós não estamos satisfeitos com isso, de ter uma porcentagem ainda de crianças que estão perdendo a chance de ser vacinado. Então, o nosso objetivo é esse, é aquele pequeno grupo que perdeu a chance de ser vacinado, nós estamos dando uma chance para esse pequeno grupo de ser vacinado. A vacinação no Brasil, de modo geral, ela é muito boa, se não posso dizer, excelente. Mas ainda temos pequenos grupos vulneráveis, pequenas localidades que não deixam, que perdem a oportunidade de vacinação. Então, a ideia é essa, é chegar nesse pequeno grupo, naquela mãe, que por esquecimento, por falta de tempo ou por desconhecimento não levou seu filho a vacinar para que a gente tenha realmente cada vez mais acesso à vacinação no nosso país. Nós estamos, então, para confirmar os dados, nós temos 3 bilhões e 900 milhões de reais de investimento em vacinas, são 19 tipos de vacinas que são distribuídas à nossa rede permanentemente, todos os meses nós abastecemos a rede de unidades básicas com essas vacinas e fazemos as campanhas periódicas para a vacinação. Vocês lembram que na última campanha que nós lançamos, tinha o Papai Noel, tinha o Coríntio da Páscoa, tinham várias figuras que representam diversos períodos do ano diferentes, que demonstram que a vacinação é um caráter permanente e, por isso, estamos fazendo esse esforço, como fizemos agora também, da AIDS no Carnaval, uma campanha esclarecedora de conscientização, de chamada para as pessoas fazerem testagem, de chamada para as pessoas buscarem o tratamento que é gratuito pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, este calendário alterado, ampliado que nós estamos fazendo, além de incluir novas doses, nós estamos permitindo que as doses sejam tomadas em um período maior. O objetivo final é que o maior percentual possível da população esteja imunizada e, com isso, nós temos a possibilidade de evitar que essas doenças retornem aos nossos cuidados no sistema de saúde, porque é muito mais barato, evidentemente, fazer a imunização, muito mais confortável para a população e nós estamos buscando também compactar essas vacinas. Poderemos ter até uma vacina octavalente para diminuir também o impacto nas crianças, em especial, do número de vezes que ela deve procurar a unidade de saúde e também de sofrer a picada da vacinação. Então, estamos investindo nisso. Os nossos laboratórios oficiais estão bastante estruturados. Vocês lembram que daquela primeira economia que nós anunciamos, nós tivemos 225 milhões investidos justamente para a estruturação do laboratório da Funed, que faz a vacina da meningite C e estamos investindo, eu tive esses dias no Butantan, liberando 54 milhões de reais para a modernização do parque tecnológico do Butantan. estivemos na Fiocruz inaugurando também uma fábrica de biológicos muito importante, um centro de pesquisas e produção muito importante para a estrutura do sistema público e liberamos também agora a lista de produtos estratégicos e a lista de PDPs que vão nos permitir economizar mais recursos ainda. Então, no esquema vacinal, nós estamos ampliando a oferta e reduzindo o investimento do governo em 65 milhões de reais em função da renegociação permanente que nós fazemos com os nossos fornecedores, mesmo laboratórios públicos, estão reduzindo preços para que nós possamos alcançar a economia de 3 bilhões de reais no primeiro ano da nossa gestão que é acordada com o presidente Temer, que, aliás, tem nos dado enorme apoio em manter a mão firme nessas negociações. Evidentemente que as pessoas que estão deixando de faturar esses valores reagem e reagem muito fortemente porque perdem um faturamento que antes vinham mantendo e agora estão entregando mesmo tanto ou mais produtos por menos valor. Mas nós temos tido apoio político, apoio administrativo, recorremos ao TCU, à CGU para nos garantir as condições de fornecer. Um exemplo são os repelentes do Bolsa Família, das gestantes do Bolsa Família que foram inicialmente orçados em 300 milhões de reais. Quando abrimos a listação a cotação era 208 milhões e compramos por 82 milhões e só conseguimos encerrar o pregão por decisão judicial. O juiz teve que mandar fazer porque senão os recursos seriam permanentes são valores elevados aqui nossas compras do Ministério e há disputa e a legislação autoriza os recursos do Tribunal de Contas recursos da Justiça Comum e nós temos que superar todas essas dificuldades e mesmo assim temos mantido o nosso abastecimento de vacinas dentro do calendário sem maiores dificuldades e sem restrição de acesso à população. Na questão da febre amarela nós estamos mantendo também os estoques adequados já entregamos 16 milhões de vacinas este ano para a rede pública e como vocês sabem essa vacina é acondicionada em baixas temperaturas e tem todo um processo de assegurar a sua eficiência que muitas vezes provoca a necessidade de um intervalo entre o período em que as doses terminam numa unidade básica e que elas sejam reabastecidas porque elas tem que vir acondicionadas em baixa temperatura e quando chegam na unidade básica tem que ter também o local para serem estocadas nessa baixa temperatura. Então todo esse problema logístico tem nos dado bastante trabalho encarecido muito o nosso processo de distribuição mas estamos com um bom apoio dos municípios e a população também compreendendo a situação e aguardando o retorno do abastecimento às unidades básicas porque não falta vacina mas há um processo logístico de distribuição. Então todo o calendário está ampliado mais vacinas serão aplicadas mais doses em alguns casos e ampliação do período para a aplicação da dose em outros casos. Esse é o anúncio que estamos fazendo hoje porque vamos iniciar já várias etapas de vacinação H1N1 que vai começar nos próximos dias e nós esperamos que tudo corra dentro do previsto e que nós possamos reduzir sempre a cada ano a incidência dessas doenças que são objeto da vacinação em função da cobertura vacinal permanente e ampliada que nós temos feito. Pode perguntar. Quando a gente fala que tem que ampliar o calendário de vacinação a gente ainda tem uma cultura brasileira que as mães esquecem elas perdem a carteirinha de vacinação ou perdem a carteirinha de vacinação ou sempre deixam deixa depois eu vacino isso ainda é um comportamento do povo brasileiro e o senhor falou H1N1 nos próximos dias próximos dias a gente pode falar em março ou em abril? 10 de abril? Está marcado para 10 de abril mas haverá distribuição antecipada e os estados que... 10 de abril só a profissão no sul que é muito frio há uma demanda dos estados em iniciar a vacinação antecipadamente porque em função das baixas temperaturas eles preferem que a população tenha uma imunização antecipada e nós procuraremos fornecer antecipadamente também as doses o dia D é um dia simbólico mas cada município cada estado pode definir o seu calendário nós estamos apenas nos preparando para no dia 17 todos terem as vacinas disponíveis para iniciar o processo e quem quiser começar antes pode começar E sobre o comportamento das mães? As mães nós temos bom nós temos como vocês sabem além das campanhas publicitárias e da abordagem dos nossos agentes comunitários de saúde que procuram informar e motivar e verificar o calendário a caderneta vacinal nós temos também a frequência dessas mães nas unidades básicas há uma abordagem e nós esperamos ter também a partir de agora uma enorme colaboração do Ministério da Educação na verificação e atualização da caderneta vacinal então isso é um assunto que nós estamos acordando com o MEC com o ministro Mendonça Filho e esperamos que contar com esta importante colaboração porque o jovem em especial ele não ele não vai a unidade de saúde ele não se sente na necessidade de unidade de saúde tem saúde sobrando então eles dificilmente ocorrem a não ser levados pelos pais para tomar vacinação e se nós tivermos essa cooperação do Ministério da Educação nós certamente vamos ampliar muito a cobertura vacinal dessa faixa etária inclusive nos CEMEIs nos Centros Municipais de Educação Infantil que nós podemos garantir com a verificação nas escolas praticamente a cobertura total dessa população que está frequentando escolas com a vacinação então é um esforço que nós estamos fazendo uma negociação já com o MEC de algum tempo e faremos em poucos dias a coletiva do programa Saúde na Escola que aí define toda a política que nós estamos estabelecendo no relacionamento MEC e Ministério da Saúde para cuidar da saúde das pessoas que frequentam as salas de aula só esclarecimento acho importante deixar claro acho que as mães ainda são muito zelosas com seus filhos nós temos na última enquete que nós fizemos de cobertura vacinal que é você ir na casa para validar realmente o dado administrativo das coberturas vacinais nós encontramos 95% das mães com a caderneta de vacinação da sua criança o que nós temos visto é que quando se entra na adolescência porque os pais acham que parou a necessidade de vacinar essa carteira some e o adulto nem se fala ele vai tomar vacina e ele perde a caderneta cada vez que toma vacina então o que nós temos que mudar é essa cultura a criança tem a caderneta de vacinação agora o adolescente o adulto ou ele não tem ou ele não vai ser vacinado o que a gente quer nesse momento é colocar isso a vacinação hoje é uma ação da família e a caderneta de vacinação ela deve ser guardada em qualquer fase da vida então é essa mudança de comportamento que a gente quer aquele zelo que a mãe tem com a caderneta de vacinação na infância que se tenha também no adolescente e no adulto eu já solicitei que o PNI seja incluído no nosso conjunto mínimo de dados que é a ficha que é preenchida quando qualquer cidadão procura atendimento de saúde e o prontuário eletrônico terá lá o registro de todas as vacinas que de cada pessoa então isso também facilitará porque a caderneta de vacinação será no próprio prontuário eletrônico e isso facilitará evidentemente para todos o controle e até a busca ativa daqueles que não tem por acaso alguma das vacinas tomadas dentro do calendário está aí nós acompanhamos ao vivo do Ministério da Saúde o anúncio de mudanças no calendário nacional de vacinação houve também ampliação do público-alvo das vacinas hepatite A para crianças a tetraviral também para crianças a menigocócica C para crianças e adolescentes a DTPA que é a vacina para difteria coqueluche e tétano para gestantes a tríplice viral para adultos e o HPV e o HPV para pessoas que receberam transplantes e também para meninos vivendo e também para pessoas que vivem com HIV e AIDS nós ficamos por aqui mais informações sobre esse assunto durante a nossa programação continue com a gente aqui na TVNBR a TV do Governo Federal e até a próxima